Alice levantou cedo, no domingo, para um compromisso com seu futuro. A estudante de 15 anos, que sonha em se formar em Direito, participou do primeiro simulado online promovido pela Secretaria de Estado de Educação para os estudantes em quarentena por conta da pandemia da Covid-19. Semana passada, nós mostramos aqui a Alice se preparando para a prova. A aluna do primeiro ano do ensino médio gostou da chance de testar seus conhecimentos enquanto aguarda a volta das aulas. A quarentena é um momento para a gente ficar em casa, que é super importante para que esse vírus que está acontecendo não se alastre. E também é um momento super importante e bom para a gente ficar em casa, ler, se concentrar, estudar, fazer outras coisas que a gente não estava muito acostumado a fazer. O simulado foi realizado por meio da plataforma Google Forms e teve duração de três horas e meia. Contou com a participação de estudantes das redes públicas e privadas de todo o Estado. Cláudia de Caxias também aproveitou a oportunidade para manter o ritmo de estudos. Foi uma experiência única, eu achei muito legal, muito maravilhosa, foi ótimo. E acho que não só para mim, mas para todos os alunos que estão envolvidos e participando desse simulado. Clara Bianca também aproveitou a oportunidade para testar seus conhecimentos. O simulado reuniu 60 questões distribuídas nas áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. E faz parte das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado com o programa Fique em Casa Aprendendo. A intenção do Governo de Estado, Mário, a realizar esse simulado foi estimular os estudantes a permanecerem em casa, estudando, se esforçando nesse período. Portanto, também é um auxílio aos profissionais da saúde, a equipe da saúde, todo o Brasil que está se esforçando para que as pessoas permaneçam em isolamento, atendendo as recomendações da OMS. Mas para também estimular, nós educadores estamos nessa missão cívica, também estimular todos os estudantes a continuarem aprendendo em casa.